Olá, alunos da Khan Academy Brasil! Tudo bem com vocês? Hoje nós falaremos um pouquinho sobre a determinação dos pontos cardeais orientados pelo Sol. E eu vou começar essa aula mostrando o que são pontos cardeais. Nós já falamos isso em algumas aulas anteriores, mas eu vou relembrar para vocês. Os pontos cardeais são compostos por Norte, Leste, Sul e Oeste. Formando uma cruz, onde o Norte vai ficar na parte superior, em cima, o Sul na parte inferior, embaixo, o Leste na direita e o Oeste na esquerda. Na sequência, nós temos os pontos colaterais, que é a junção dos pontos cardeais. Então, nós temos o Norte com o Leste se transformando. A interseção entre os dois forma, então, o Nordeste. O Leste com o Sul forma o Sudeste. O Sul com o Oeste, o Sudoeste. E Oeste com o Norte, o Noroeste. Bom, agora, depois de fazer essa revisão dos pontos cardeais e colaterais, nós vamos para a nossa aula propriamente dita. Vocês já pararam para observar que o Sol nasce sempre no mesmo lugar e se põe sempre no mesmo lugar? O Sol sempre nasce no Leste e sempre se põe no Oeste. Essa é uma regra que vem desde os tempos modernos e é baseada nela que a gente vai conseguir fazer a nossa orientação dessa aula. Os antigos construíram um mecanismo chamado gnomo. O gnomo, ou relógio solar, era composto, em essência, por um círculo que era desenhado, uma circunferência desenhada. Essa circunferência tinha no centro dela uma haste enfincada na Terra. Essa haste, conforme o tempo ia passando, ia projetando uma sombra. A sombra projetada no instante do nascer do Sol sempre estava para o lado Oeste e a sombra projetada no instante do pôr do Sol sempre estava voltada para o Leste, porque ela faz a orientação oposta onde o Sol está. Quanto menor a sombra, mais próximo do meio-dia ela vai estar. Aqui nós temos um exemplo de um gnomo já montado e feito de forma fixa. Existem outras formas de você identificar o Norte e o Sul na natureza. Por exemplo, os musgos e os líquens, eles tendem a ser mais verdes na parte Norte, em especial porque a parte Norte recebe luz ao longo do dia inteiro. Isso vai fazer com que eles fiquem mais verdinhos. Os troncos das árvores são mais escuros na face Sul, porque da mesma forma a face Norte, eles vão receber mais Sol ao longo do dia. Também as formigas geralmente vão construir os seus ninhos na parte Norte das árvores, por conta da quantidade de Sol. Vale lembrar que essas três coisas que eu citei para vocês não são uma regra na natureza. Na natureza, nada é uma regra fixa, se você não tiver nenhum outro jeito. Daí você pode utilizar essas três informações. Caso contrário, não utilize. E eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Ficamos por aqui e até a próxima! Ficamos por aqui e até a próxima!